Salve, galera! Muito bem-vindo aí ao canal do Portal do Camping. Eu sou o Alessandro Bastos e seja muito, muito bem-vindo ao Portal do Camping. Esse é um canal que eu criei exclusivamente para você, amigo campista, que gosta de viver a vida assim, ao ar livre, conhecer novos ares, conhecer outros campings, conhecer lugares e, mais do que isso, já saber de antemão o que você precisa levar, como é a estrutura, sentir a necessidade de mostrar isso para você quando iniciei a minha viagem e vi que podia contribuir mais. E aí criei, então, o Portal do Camping, que é onde eu faço os tours completo, completo e todos os campings por onde tenho passado aí, tá bom? Então eu espero que você goste. Essa é uma das categorias. Outra categoria aqui no Portal do Camping são os motorhomes. Sei também que você gosta de motorhomes e o objetivo é te inspirar, trazer novos modelos, novos carros, novos carros, veículos de recriação, né, RVs, e para você se inspirar, de repente, criar o seu ou comprar um também, enfim. Essa é a segunda categoria. E a terceira categoria também quero trazer dicas, dicas de campings, de equipamentos, reviews, talvez, enfim. Tudo voltado para o campismo, de fomento também. É uma área que tem crescido bastante aí no Brasil e espero que cresça ainda mais. E uma forma de ela crescer ainda mais é você me ajudando aí. Por isso, já deixa o seu like, compartilha com quem possa interessar também esse conteúdo, de repente um amigo, enfim. E comenta aqui também o que mais dessas três você gosta. Camping, motorhomes ou dicas. Enfim, eu vou me esforçar o máximo para trazer o melhor conteúdo sempre para você, beleza? Valeu, a gente se vê num vídeo, num camping, num outro home, enfim. Até a próxima, valeu, tchau, 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 tchau.